Bom, meu nome é Mauro Almeida, sou presidente da loja dos músicos do Rio de Janeiro, escrito em 1970 com o número da carteira 13.381. Não vou falar da minha história porque isso não é importante nesse momento. Quero dizer a vocês que eu estou fechado completamente com o senhor Gerson Ferreira Tages, o alemão, por sua luta. Foram oito anos de luta para devolver a ordem dos músicos aos seus verdadeiros donos, os músicos e os compositores desse país. E nesse um ano e meio de trabalho, tudo o que ele fez no sindicato, como interventor federal da Ordem do Rio e agora como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Músicos em Brasília, são coisas que não foram feitas pela categoria nos últimos 40 anos. Poucas pessoas sabem das leis que estão ocorrendo a nível federal, municipal e estadual. O único propósito dele é a dignidade, a valorização e o respeito pela categoria. Por isso eu estou com o senhor Gerson Ferreira Tages, um lutador, um guerreiro. E se você quer isso para a nossa categoria, para a nossa profissão, venha com a gente, tá? Obrigado.